Por que que esse conhecimento não é trazido à tona assim, tipo, ele se perdeu, vamos dizer assim? Não, não se perdeu. Ou ele não foi dado a devida relevância, vamos dizer assim? Ele não se perdeu, cara. O que acontece é que ele tá presente muito em filmes, em marcas, que é onde há uma usabilidade mais concreta pra isso. É muito pouco utilizado na prática clínica, e às vezes é até um erro, porque quando você vai começar um processo terapêutico, por exemplo, a pessoa tem os seus sintomas, ela tem TDAH, ela tem algum problema ali acontecendo, em alguns casos. Mas se você conseguir perceber que o paciente, que é a pessoa que tá ali buscando um apoio terapêutico, na verdade, tá vivendo a sua vida, e a maneira que ela vive a vida é o problema em si, você consegue entender qual história ela tá contando. E quando você consegue entender qual história ela tá contando, você consegue perceber qual personagem ela tá sendo na própria história, entende? Não entendi. Não? Cara, o que que é... Como assim que história ela tá contando? O que que tu quer dizer com isso? O que que é a vida, sacou? Tipo, a vida ela é ou um fenômeno biológico, no sentido de nasci, cresci, me reproduzir e morri. Ou ela é uma história que você tá contando. Nasci, a minha infância foi de tal forma, minha adolescência foi de tal forma, minha juventude de tal forma, quero que minha velhice seja assim. É uma história que você conta. Tudo é uma história sendo contada, no final das contas. Se você consegue, como terapeuta ou como indivíduo, perceber essa história e perceber a tua busca em cada momento dessa história, você consegue perceber melhor qual personagem você tá sendo pra si mesmo. E você começa a assumir melhor responsabilidade sobre a tua vida. Você deixa de ser inconsciente no sentido de que... Tipo, tu meio que tu se auto-responsabiliza. Perfeito. Tu assumir as regras. Eu estou escrevendo a minha história. Tipo, qual a história que eu quero contar depois disso? Não como se eu fosse um coadjuvante. Perfeito. Isso, mais ou menos. Sim, você se torna como se fosse um herói da própria história, mais uma vez. E no fundo, a busca de praticamente todo o processo terapêutico é que o paciente se responsabilize sobre a própria vida. Que ele entenda a própria vida em si e que ele consiga agir da maneira que ele quer no mundo. Não ser mais refém do mundo em si, da circunstância. Que ele consiga agir e melhorar a própria circunstância. No fundo, é isso. Aí, apesar do problema que ele tem, apesar do distúrbio, apesar do transtorno, apesar da... Pra que ele possa agir, tomar a responsabilidade sobre o problema e aí, então, melhorar a própria vida. No fundo, essa é a busca. Mas é possível todo mundo fazer isso? Particularmente falando, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Algumas pessoas, obviamente, vão ter muito mais dificuldade. Seja por problemas relacionados ao próprio biológico. Seja por problemas de percepção. Seja por não querer, de fato, trauma. Mas eu... Desculpa interromper. Mas a palavra trauma, inclusive, é muito interessante nesse sentido. O que é um trauma? A palavra trauma significa impacto. É como se a vida me impactasse de uma forma que eu não esperava. Isso é um trauma. É como se a história que eu contasse pra mim mesmo a respeito da vida, não condiz mais com a vida em si. Entende? Tipo, eu pensava que a vida era uma coisa. Veio a vida e me deu uma porrada. Isso é o trauma. Eu achava que meu pai era uma pessoa que eu podia confiar. Mas agora ele acabou de... Eu acabei de ver ele tirando a roupa do meu irmão. Entende? Pô, é um trauma? E aí, o que aconteceu? Entende? Eu achei que a gente ia ter uma viagem legal esse final de ano. Mas aí houve um acidente. E aí? Sacou? Tipo, é como se você estivesse contando uma história. Vem a realidade e te dá um embate. Você não esperava aquilo. E aí você carrega esse trauma, esse impacto psicológico contigo pelo resto da vida. Ou até você significar o trauma. Quando você significa, dá sentido pra tua história. Mas tu ter assumido esse papel de contar a própria história. Tipo, vamos supor, assumir as rédeas da tua vida. Não te protege, não te blinda contra esses traumas. De maneira alguma. Talvez até piore. Não, não piore, mas sei lá. Então, tipo, o que tem como vantagem isso? Tipo, o que eu vou dizer? Tipo, a pessoa se torna mais proativa. Eu gosto dessa sensação, óbvio. Tipo, sentir que eu sou responsável pelas coisas. Mas o que isso me traz como vantagem, assim? Tipo, psicologicamente, assim? Por que eu vou me desenvolver melhor? Sei lá, o que muda? Sim, cara. Você deixa de ser refém do que o mundo espera de ti. E você meio que transforma o teu mundo em prol do que você quer, entende? Basicamente é isso. É porque, de uma forma ou de outra, cara, todos nós somos heróis da própria história. Ou a gente pode... Herói pode ser uma palavra estranha, porque dá a entender que precisamos conquistar coisas. Mas vamos colocar aqui como protagonista. Pega um filme, por exemplo. Nem sempre o protagonista se dá bem no final. Às vezes é um protagonista que sofre, mas sempre somos nós como protagonistas. Tipo, você só experiencia a tua vida como você mesmo. Eu só experiencio a minha vida como eu mesmo. Eu não posso... Eu posso me colocar no teu lugar por meio da empatia, mas eu não posso viver a vida por ti. Sacou? Quando você tem uma noção de que você é você, de que você é responsável por essa vida, você começa a agir no mundo de maneira mais responsável. Sacou? Obviamente que trazer responsabilidade sobre a tua própria vida não impede que o teu pai morra num acidente de carro e isso te fira. Entende? A vida vai continuar acontecendo. Mas como que você lida com essas circunstâncias? Com o que acontece? É esse o ponto. Todo o processo terapêutico é isso. É trazer responsabilidade sobre mim mesmo e sobre as coisas que eu posso mudar. Entender o que eu não posso e mudar o que eu posso. Em mim, mas não nos outros. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já esteve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo. Tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groséria, velho. Dá uma olhada.